A sombra agora, gerente de Doutor Roraes, ao Supremo deve decidir sobre o novo marco temporal. Se for aprovado a tese do Fachin, que é um marxista-lemenista, ex-advulgador do MSP. Nós passaremos de 14% para 28% do território nacional da Marcaria do Modelo e Cris, o mar equivalente a dois joias, sudeste e sul. Se aprovar isso, o que eu faço? Dessão do Supremo, não se discute de culpa, é isso? Eu sou capitão, se eu chegar com o carro na beira do aviso e falar salte, eu sou capitão, carro, salte. Eu tenho duas alternativas, se passar e sair. Intercar chaves com o fluxo, ou falar, não vou cumprir. Isso é total, não é total. Eu nunca vi o Supremo comprando pão na padaria. Eu acho que ninguém nunca viu. Falta conhecimento de verdade, de povo, falta interação.